Seis meses após o lançamento do plano Avança Nova Mutum, nossa cidade está assim, transformada em um gigante canteiro de obras. O mais ousado pacote de obras da nossa história possui investimentos superiores a 20 milhões de reais. São 12 grandes obras que seguem a todo vapor. Vejamos como está o andamento do PAN 2014. Região Oeste. Aqui se concentra o maior crescimento populacional. O novo e moderno complexo educacional está em ritmo forte. A obra é dividida em duas etapas e a primeira já está em reta final. Ao todo serão 24 salas de aula e mais de 1.200 alunos atendidos. A estrutura é uma das mais modernas do estado e os recursos são do IPTU de 2013. Também nessa região temos o bairro Edelmina Querubim Marquete. Aqui na seca o problema da população era a poeira e na época de chuva a lama. Hoje, pavimentação em todas as ruas. Mais de 2 milhões de reais investidos com recursos próprios e o ritmo da obra é forte. Do Edelmina, a gente vai para a Rua dos Mamoeiros, uma das principais e mais movimentadas ruas da cidade. Ela já está recapada e terá novo visual, nova sinalização, além de pista de caminhada e ciclovia. Outra obra que não para é a da própria ciclovia. A segunda etapa já começou e as máquinas seguem a todo vapor. Nessa fase são mais de 5 quilômetros de pista, que passará pela Avenida das Seriemas, Uirapurus e Garças. Num total, 7,5 quilômetros de mais qualidade de vida e lazer para os mutuenses. E quem anda em Nova Mutum vê máquinas e homens trabalhando. É um verdadeiro canteiro de obras. O antigo sonho dos moradores, comerciantes e empresários da região central está sendo realizado. É o projeto que revitalizará a Avenida Mutum. A obra que muda o traçado da avenida trará nova sinalização, mais vagas de estacionamento, pista de caminhada, moderno e arrojado projeto de paisagismo. Do centro da cidade a gente vai para o bairro Jardim. O trecho da Avenida das Araras, entre o bairro Jardim e a região dos lagos, já foi aberto, pavimentado e entregue à comunidade. Já segue sendo utilizado. Os caminhões para a recuperação de estradas e serviço em geral já foram entregues. Eles estão sendo utilizados em várias frentes de trabalho. São recursos do IPTU 2014. No bairro Jardim, mais obras de infraestrutura e lazer aos moradores. Aqui, uma nova praça será construída. O projeto terá pista de caminhada, paisagismo e espaço para atividades ao ar livre. A obra já começou. No distrito Ranchão, a 50 quilômetros da nossa cidade, já está em andamento o maior pacote de obras daquela região. Todo distrito pavimentado. Sonho dos moradores virando realidade. São mais de 4 milhões de reais investidos na obra. E como a gente vê, tem máquina para todo lado. Na área da saúde, outra grande prioridade da nossa administração, os moradores do Flor do Cerrado e Residencial das Palmeiras estão recebendo mais um PSF. Os moradores do centro e vários outros bairros serão contemplados também com o novo PSF Araras. E tem ainda a construção do PSF Beija-Flor. E já saiu do papel. A obra segue dentro do cronograma de execução. Três novos postos de saúde que a prefeitura está construindo em menos de dois anos de administração. E tem mais. Na educação, a prefeitura está finalizando o projeto da creche Mãe Amiga. Uma nova e mais ampla estrutura para melhor atender as crianças e os profissionais da creche. Em fase final de planejamento também está o projeto do Centro Social. A obra irá atender as demandas dos programas da Secretaria de Assistência Social da cidade. O nosso aeroporto terá toda a sua estrutura melhorada. A prefeitura construirá um terminal de embarque e desembarque. A obra começa já nas próximas semanas. Por fim, muito mais lazer e bem-estar a toda a nossa comunidade. Isso por conta da revitalização dos lagos. Desenvolvimento agregado à sustentabilidade. O projeto segue em fase final de elaboração. Aqui em Nova Mutum é assim. Plano Avança Nova Mutum. O maior pacote de obras de toda a nossa história. A todo vapor, ele está mudando a realidade da nossa cidade. Música 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 Música